Atenção para o toque de 3 segundos. Assista agora o programa Lenisa Almeida. Oferecimento Casa Sol. A sua casa precisa, sua família merece. Prevencor, seu coração com carinho. Unimar, a Universidade de Marília. Unimar, a Universidade de Marília. Um abraço. Um abraço. E aí 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 Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa especial com a primeira caminhada. Coisa boa é ser feliz. É a caminhada de verão 2012. Nós estamos nos primeiros minutos, para vocês terem uma ideia. Nós estamos ainda a algumas horas do início da caminhada, mas a população já chega, já começa a retirar sua camiseta, já vai fazendo aferição de pressão. Ou seja, o nosso público participa mesmo, gosta dessa festa, é uma festa que faz a diferença na cidade de Marília. E eu quero aproveitar José Henrique Brito, ele que é o âncora do nosso telejornalismo, a Márcia é sua esposa, a família toda reunida aqui. E o José Henrique daqui a pouquinho tem que correr para a rádio para fazer a cobertura do jogo. Hoje tem Max, Zé, Márcia, cheguem para cá um pouquinho, vamos conversar um pouquinho aqui, olha. Daqui a pouquinho a gente conversa, então eu estou falando aqui para o pessoal que antes de começar a caminhada, o público comparece, participa, isso é muito bonito. Bom dia a todos, bom dia, obrigado por terem vindo, Zé. Bom dia, parabéns pelo trabalho. A gente vê que é uma integração, antes de mais nada, das pessoas, com o objetivo também de estimular a saúde. Afinal de contas, está aí todo o pessoal dos cursos da área de saúde da Universidade Marília, que cede inclusive o seu espaço. Por isso é uma integração de todos. E realmente esse tipo de trabalho tem que continuar, porque significa a saúde para a população, a educação à saúde e também a integração das pessoas. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Zé. A cidade de Marília já comporta eventos como esse. A perspectiva é de que aumente a quantidade de pessoas, inclusive da região. É possível fazer, com a união de forças, comércio, administração pública, as entidades particulares. Então é possível fazer para trazer gente até de outras cidades. É obrigação fazer quando também mostra a integração da organização. Eu sei que não é fácil. Realmente você está trabalhando há muito tempo no planejamento, mantendo contato com aqueles que podem ajudar. A resposta foi positiva. Do comércio, da prefeitura, da Universidade de Marília. Quem é convidado participa, porque percebe realmente que é um trabalho de força da cidade. A cidade tem potencial para isso e o resultado está aqui. Zé, só para finalizar, você sempre noticia números importantes em relação a doenças crônicas, principalmente. Atividades como essa, não só para o entretenimento, mas para a prevenção, significa economia para os cofres públicos. A gente tem que pensar nisso também, né? É claro. Significa educação à população. As doenças cardiovasculares são as que mais matam e matam pessoas muito jovens, inclusive. Então tem que se educar a população, estimular a população a fazer a atividade física, a periodicamente ir ao médico, saber se está tudo bem. E é claro, com tudo isso, com a somatória e até a integração social, a integração das pessoas, realmente o resultado é muito bom. Preventivamente e também economicamente, porque isso custa quando há o problema muito caro para a saúde e até para a previdência social. Infelizmente, o governo federal, estadual e até o municipal, o governo não tinha obrigação de, periodicamente, fazer uma atividade como essa. E não faz. Então, está aí o seu trabalho. Você dá o exemplo, buscando, antes de mais nada, parceiros e o resultado foi positivo. O trabalho está aí. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns, Zé, também pelo seu trabalho na Rádio 950, que é uma potência e é cada dia chegando mais longe. Pois é, e o nosso objetivo é esse, estar sempre também ao lado do povo. Obrigada, Zé Henrique. Marcia, obrigada por ter vindo também. É importante a família toda participar, para levar o exemplo para as crianças, para que elas sejam mais saudáveis e mais felizes também. Com certeza, tem que participar pela saúde. É uma grande festa, reencontrar amigos aqui também. Com certeza, Lenisa. Vai ficar com a gente aqui. Vou, vou. Uma boa caminhada para todos nós e bom trabalho para o Zé Henrique lá na Rádio, que hoje tem Mac. Pois é, Mac e Taubaté. E a gente vai acompanhar também, torcendo pela vitória do Marília. Obrigada por terem vindo, gente. Obrigada mesmo. Obrigada, Zé. Obrigada, Márcia. Olha, então é só o começo aqui da nossa programação. É a caminhada de verão 2012. Coisa boa é ser feliz. Essa é a fila para retirada das camisetas. Quem fez a inscrição previamente, já vem retirando as suas camisetas. Quem não conseguiu fazer a inscrição, pode participar do sorteio, porque nós teremos inúmeros prêmios no nosso sorteio. Quero já agradecer a Casa Sol, que é o nosso grande parceiro, patrocinadores. A Universidade de Marília, a Prevencor conosco também, desde o primeiro evento, acreditando no nosso trabalho. TV Marília, Correio Mariliense, também os nossos parceiros, idealizadores do evento. A Max Musco, com o Sidney, que já está lá preparando tudo, deixando tudo no jeito. E as pessoas vão chegando, vão se aproximando, nossos telespectadores. E aqui é legal, porque a gente tem a chance de encontrar com eles. A senhora está sempre assistindo a nossa TV Marília, conversou com o Zé Henrique ali, que escuta na rádio também, 950. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado vocês também, por houver essas coisas boas para nós. O povo de Marília, sem sombra de dúvida, eles devem muito a vocês, são as vanguardas aqui da cidade. Os que procuram cuidar das pessoas mais humildes, as pessoas mais simples. Porque todos nós devemos ser simples, porque para ganhar o reino de Deus tem que ter simplicidade. O orgulho não vai levar a lugar nenhum. E ter saúde é ser feliz e viver em paz, né? Saúde é a maior arqueza que Deus nos deu. Nós devemos ter e temos a obrigação de cuidar de nós mesmos. Até mesmo para nós adorarmos a Deus, nós temos que ter boa saúde, que Ele fica mais contente, sem sombra de dúvida. Muito bem, muito obrigada por ter vindo. Deus abençoe e boa caminhada para todos nós. Amém, obrigado para todos nós, para vocês e para todo o povo que procura o caminho do bem, né? Vamos juntos. Amém, tudo de bom para vocês. Muito obrigada. Espero ver mais vezes. Se Deus quiser, nos veremos. Amém, tudo de bom para vocês. Obrigada, muito bem. Olha, está vendo a fila aqui? Nós temos também a equipe fazendo a aferição de pressão, não é? Que são professores, alunos, estagiários. Que o curso de enfermagem, fisioterapia. Curso de nutrição também, não é? Todo mundo trabalhando para que a população tenha uma qualidade de vida ainda melhor. E, obviamente, a prevenção para sair para a nossa caminhada, já já eu converso com eles aqui, é que eles estão trabalhando, não dá para eu atrapalhar agora, mas daqui a pouquinho a gente volta. Vamos seguir lá para a nutrição, Alex? Para ver como é que está o trabalho lá na nutrição. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Pronto para a caminhada? Pronto. Estou cortando a fila aqui, mas é rápido. Vamos lá. Vamos seguindo aqui, olha. Educação física também. A educação física da Unimar ajudando. A fila na distribuição das camisetas é muito grande. Tony Filho, diretor-presidente da Rede Marília de Comunicação, também trabalhando. Tony, estou aproveitando para gravar já com o pessoal, porque você viu a quantidade de pessoas na fila para retirar camiseta. Está todo mundo trabalhando junto. Bom dia, Tony. Oi, bom dia. Nós estamos aqui fazendo, para quem não fez o registro da camiseta, do sorteio, e querem participar do sorteio. Então nós estamos improvisando aqui. Uma senha. Muita gente. Estão improvisando uma senha aqui para o pessoal participar, porque tem muito sorteio para fazer. Mas é uma alegria ver todo mundo aqui tão cedinho, Tony. Eu não achei. Eu cheguei agora há pouco. Você ficou assustado. Pelo amor de Deus, hein? Maravilhoso. Graças a Deus. Depois a gente conversa mais, viu, Tony? Obrigada. Eu já falei com o Zé Henrique, que está ali. Tem muita gente legal. E essa vai ser uma grande festa. Tem música ali também. Ok. Vamos lá. Já vem te ajudar, tá? Vamos só mostrar aqui, olha. Tem o pessoal da Biomedicina. Fábio. E aqui é a Elaine. Laine. Como que é? Laine. Desculpa, tudo bem? Laine. Tudo. Como é que vai ser o trabalho de vocês aqui hoje? A gente vai fazer a tipagem sanguínea hoje. Ah, muito bem. Então eu vou anunciar para quem quiser ver. A hora que vocês estiverem preparados, me avise que o pessoal já vem fazer a tipagem sanguínea. A importância desse tipo de exame, ô Fábio? É, é importante para o pessoal conhecer, né? Porque muitas vezes, a maioria dos idosos, às vezes esquece ou mesmo não sabem que tipo de sangue tem. Então é importante para estar conhecendo, para estar vendo, para certificar o tipo de sangue que tem. Já já vamos anunciar, a fila vai ser extensa aqui, preparem-se, viu? Seguindo aqui, olha, as meninas trabalhando também, vocês são da Biomedicina, vão ajudar na tipagem sanguínea também? Posso anunciar para o pessoal começar a vir? Pode. Tudo bem? Vamos montar aqui rapidinho, montar o espaço e já vamos começar. Obrigada por terem vindo, viu? Obrigada pela força. Aqui, olha, também tem as meninas da nutrição, tudo bem com vocês? Obrigada por terem vindo, viu? Estou procurando a professora Mara, mas ela está correndo. Professor Fortunato, só um pouquinho, conversar com você. Que bom te ver de novo. Feliz. Obrigada por tudo. Todo joia. Daqui a pouquinho vamos começar a puxar o alongamento, você viu quanta gente? Com certeza, né? Mais uma vez um evento grande, todo mundo comparecendo aí e a gente vai estar aí para auxiliar o pessoal com a caminhada. Olha, hoje nós temos um trio elétrico, dá para ir lá em cima com o microfone sem fio. Você topa ir lá em cima puxando o trio elétrico ou não dá ainda? Hoje é o momento dos alunos, né? A gente vai só comandar os alunos. Tá bom, então. Obrigada, professor Fortunato. Educação física, como sempre, ajudando aqui. Tem distribuição de frutas, tem distribuição de água e sucos, que é a oferta, a parceria com o supermercado Tauch. Então, quero agradecer ao Bruno, ao Guilherme Cunha, obrigada pelo carinho. Secretaria de Esportes, com o sorteio de uma bicicleta maravilhosa, secretário Davidson, já já vou conversar com ele. Daqui a pouquinho, enquanto isso, vocês vão curtindo as imagens que a gente vai correr um pouco mais para organizar. Alex Valera nas imagens, produção total aqui, olha, ajudando em todos os momentos. Vamos trabalhar que está na hora. Já já eu volto com mais. Até já. Tem número 4. Dominou geral, sacudiu a praça. Venha que o som é massa, rock de timbal, clube de capaça. E a galera embala, dominou geral, sacudiu a praça. Venha que o som é massa, rock de timbal, clube de capaça. E a galera embala. Tem que ter bola na rede pra dizer que é gol. Vem dizer a todo mundo que no nosso amor tem que ter uma balada pra gente dançar. Olha, vocês perceberam, né? Que a festa tá indo cada vez melhor. Um domingo maravilhoso mais uma vez, graças a Deus. As famílias reunidas. E é uma alegria poder contar com essa estrutura toda da Universidade de Marília. Eu sei que a Fernanda já chegou, mas tenha uma família que vem desde a primeira caminhada. Ana Cláudia Caetano, jornalista, nossa parceira, amiga querida, que vem com a sua família maravilhosa. Toda vez ela tá aqui com a gente, mas nunca consigo conversar com vocês. Tudo bem, Ana? Tudo, Lê. Parabéns pelo evento. Acho que um domingo gostoso, um domingo em família. E desde a primeira, porque a gente tem que participar, tem que incentivar. Porque eu acho que levando a família, trazendo os filhos, a gente tem que incentivar a saúde, né? É verdade. E a nossa cidade comporta eventos como esse. Você que trabalha tanto por Marília já também há tanto tempo, Ana, grande comunicadora, sabe das necessidades da cidade. É uma alegria poder ver o mariliense participando das festas, prestigiando a cidade de Marília. Com certeza. A união das famílias e a gente vê também através dos seus parceiros, né? As empresas, os empresários, a Unimar, que todo ano tá junto também. Isso é muito legal, mostra que a cidade tem espaço pra tudo isso. E vocês incentivando, a gente mostra que a cidade vai longe, com certeza. Vocês estão de parabéns pela primeira de 2012, né? E muitas outras virão e nós estaremos juntas, com certeza. E a sua família participando sempre, que isso que é o mais gostoso, eu lembro. Desde Piquitica, ela. Oiê, como é que você tá? Tudo bem? Coisa mais linda. Tudo. Você gosta de caminhar? Sim. Gosta, né? Vem fazer a festa. Vem, né, filha? Ai, que linda. Tudo bem com você? Obrigada por ter vindo. Obrigado a você, Lenise, que esse evento que você realiza todo ano, acho que é muito legal. A gente não tem a rotina, né amor, de caminhar sempre. Mas o mais legal é que quando você promove, a gente sempre tá aqui. Isso com certeza, com certeza. Aí depois dessa caminhada, você fala assim, agora, toda semana eu vou, agora vai. É, agora vai. Obrigada mais uma vez. Deus abençoe vocês. Saúde, paz, um 2012 maravilhoso pra você. Pra todos nós. Parabéns ao Tony, à Irassema, toda a equipe. Ao Alex, que tá aí atrás da câmera, grande profissional. Parabéns e vamos caminhar. Vamos. Obrigada por tudo. Ana, obrigada. Bom domingo pra nós. Obrigada. Muito bem, tá vendo? Olha, grande festa. Tá aqui, olha, a Irassema ajudando a Luísa. Lenisa. E a Fernanda que acabou de chegar, né, Fernanda? Você viu, todo mundo comparece. E com essa camiseta laranja, então, a Unimar ficou ainda mais colorida. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Lenisa. Tá uma delícia isso aqui. Nós chegamos, tava agora mesmo conversando com o Tony. Que tá uma agitação. Desde de manhã cedinho já, as pessoas já começaram a estar aqui pra nós mais uma vez. Quero agradecer o Correio, agradecer a TV Marília e desejar um bom evento pra nós, né, Lenisa? E vamos caminhar. Agora, o mais gostoso de ver é a animação da sua equipe, que são seus coordenadores, os seus professores, os alunos da Unimar, atendendo a população e o quanto a população se sente segura nas mãos deles, né? Estávamos há pouco falando justamente isso. As filas, os atendimentos dos alunos da universidade aqui, isso pra eles é motivo de muito orgulho e poder contribuir pra essa população que veio hoje prestigiar a nossa caminhada, a caminhada de verão. E eu quero mesmo que esses alunos trabalhem cada vez mais, né, Lenisa? É uma prática de extensão que eles fazem aqui, trazendo um pouquinho do que eles aprendem na sala de aula e eles vêm praticar aqui, então, nesse dia de hoje. A responsabilidade aumenta muito pra eles. Com certeza, a responsabilidade é muito grande, mas lembrando que eles estão sempre bem acompanhados com profissionais e estão fazendo a sua parte nesse dia. Obrigada, Fernanda, por enquanto. A gente volta a conversar daqui a pouco. Vamos seguindo com a organização. Vamos lá, obrigada. Vamos, obrigada. Muito bem, olha, e aqui, agora sim, tá ficando tudo pronto. Max Muscle montando a sua mega tenda. Eu vou conversar com o Sidney, vem cá, Sidney. Sidney vai falar comigo, meu grande parceiro, amigo, pessoa pra lá de especial. Agora, agora para tudo que a mega tenda da Max Muscle tá pronta. Tudo bem, Sidney? Tudo jóia, bom dia, prazer tá participando, prazer de fazer parte da sua equipe. Você vê uma quantidade de pessoas aí, tô feliz. Feliz por você, que eu sei da dedicação que você tem. E eu sei do quanto que você trabalha pra fazer isso acontecer. Obrigada pelas camisetas. O Sidney, representando a Max Muscle, a número um do Brasil em suplementos alimentares, patrocinando essa camiseta, confeccionando a camiseta de altíssima qualidade, que é pra gente usar o dia todo. É a Grif Max Muscle. Por onde a gente passar, todo mundo vai reconhecer. Impecável o trabalho. Não. É o pessoal que confecciona essas camisetas aqui, faz a camiseta com carinho, né? E com uma qualidade mesmo, pra que não só um evento igual a esse, mas que é quem tá participando e quem ganha uma camiseta dessa, que ele pode usar no dia a dia, mas com prazer, que realmente tá usando uma camiseta de qualidade, né? Não é simplesmente só uma camiseta pra gente fazer uma divulgação, uma propaganda do evento. Mas sim, realmente, quando você vai dar um presente, você tem que dar um presente que realmente a pessoa vai usar, né? E a equipe esporte confecciona, confecciona a camiseta Max Muscle pro Brasil inteiro. Então a responsabilidade deles é muito grande e é uma alegria contar com a parceria deles, né? Perfeito, Lê. E outra, o prazer é maior ainda. Marília, né? Faz essas camisetas mesmo, são pra 11 lojas, essas 11 lojas são distribuídas no Brasil inteiro mesmo. E pra você ter noção da quantidade de camiseta feita, é média mais ou menos de 5 mil a 3 mil camiseta a mês, né? É muita coisa. Agora, o que é que os nossos convidados vão experimentar aqui na tenda Max Muscle? A Carol já tá trabalhando, Samara, quem mais? Carol, Adriano, quem mais que tá lá? Isso aí, tá Carol, Adriano, a Samara, tá os nossos parceiros também, que além de cliente, acaba virando também colaboradores e parceiros da loja. O Tiago vem também? O Tiago tá aí, o orientador físico, mais a sua esposa, que é nutricionista também, que é a Annelise. Dos parceiros que eu te falo, tô com o Alan aqui, que é cliente, hoje virou parceiro, amigo. Essa história desse rapaz eu quero também levar no programa ali, que ele também era, ele tava acima do peso, era obeso. Até agora, com a entrada dele na loja, a gente conseguiu mudar esteticamente, não só a vida dele, mas, no geral, ele já perdeu 35 quilos. O Alan, aqui, Alex, o Alan já perdeu 35 quilos. Alan, dá um tchau aqui, ó, que é um case de sucesso, Max Muscle. Mudou seu corpo, mudou seu ritmo de vida, o que é melhor com saúde? Nossa, já muda tudo, né, Lê? Até a questão de conversa, atitudes, forma de você se portar perante as pessoas, é uma pessoa mais feliz, tudo que vai falar. Tudo bem, Alex? Tudo bem, tudo bem. Estamos falando muito bem de você aqui, que você é um case de sucesso, mais feliz, mais saudável, mais bonito. Pois é, em seis meses aí de luta com o Sidney, lá na Max Muscle, com acompanhamento de nutricionista de lá também, da Sibeli, foram mais ou menos uns 35 quilos de gordura, 35 quilos a menos, e reversão de gordura de 36% que eu tinha, fui para 13%. É um exemplo de que é possível? Ah, com certeza, com certeza. Obrigada por ter vindo, obrigada por... Determinação é tudo, né? Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada pela força de sempre. Imagina, o que é isso? Vamos aproveitar a festa. Vamos caminhar agora. O que é que o nosso público vai poder experimentar aqui, Sidney? Maltodextrina e proteína. Ok, eu vou anunciar aqui nos nossos microfones, para todo mundo vir degustar. Perfeito, né? Obrigada, depois a gente conversa mais, depois da caminhada. Combinado. Vai ter sorteio? Vai. Tá bom. Então tá daqui a pouco. Obrigada, Sidney. Oi, tudo bem? Olha, mestre Bang aqui, tudo bem com o senhor? Como vai? Obrigada por ter vindo, viu? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem. Parabéns, viu? É um sonho que se realiza, o senhor participou disso lá atrás, alguns anos atrás. O meu sonho era fazer um evento como esse. Chegou o dia. Obrigada por tudo, viu? Sucesso, né? Espero sucesso. Vamos caminhar. Obrigada. Muito bem, vamos lá. Vamos seguindo aqui, olha. Quero encontrar a professora Mara. Professora Mara que vai conversar comigo. Ela que é coordenadora do curso de nutrição. Ela tá com um aparelho estranho aqui, que eu não sei o que é. Professora Mara, coordenadora do curso de nutrição. Obrigada por tudo. Antes de qualquer coisa, eu tenho só que agradecer. O que é isso aí que você tá segurando? Isso aqui é um estadiômetro pra verificar a estatura dos indivíduos. Porque a gente tá coletando, então, a estatura e o peso e calculando o IMC dos indivíduos e também calculando o peso ideal, o peso adequado. E a procura, o interesse é sempre muito grande. Muito grande. Eu acho que, como você sempre diz, né? Coisa boa é ser feliz. A alimentação, os estilos de vida, né? Não só a alimentação adequada, mas também outros hábitos de vida adequados. Provoca o bem-estar e a felicidade. É isso que a gente tá vendo aqui, não é? Literalmente colorido o espaço. Muito bem, obrigada por tudo. A gente se fala depois da caminhada. Obrigada, professora. Ok, Lenisa, obrigada. Até. Coordenadora do curso de nutrição com toda a sua equipe, olha, entregando os lanchinhos. E aqui, ao lado, tipagem sanguínea acontecendo aqui ao lado também. Continuem com a gente. Caminhada de verão 2012 é só o começo. Aqui na sua TV Marília. Vamos lá. Caminhada de verão 2012 é só o começo. Casa Sol. Casa Sol. Casa Sol. Preço, prazo, qualidade pra você. Casa Sol. Casa Sol. Casa Sol. Pra quem sabe o que quer. Casa Sol. Casa Sol. Casa Sol. Casa Sol. Construir. Reformar. Decorar. Casa Sol. Casa Sol. Sua casa precisa. Sua família merece. Casa Sol. A pega loja.